Vem para a direita, chama esses bichinhos aqui, cancela o Counselor, mata o Protector, vai Pode ir, ó, o Counselor vai para você cancelar o Heal, o Protector vai para você matar Lembrando que, lembra, esses negócios de AD é para você saber, porque quanto mais você souber como tanque, menos você tem que considerar que os DPS vão fazer coisas certas, porque eu estou te garantindo que ninguém faz certo aqui, AD ninguém sabe nada, os negócios só matam e tipo, ah, vou dar o E aí, pronto, só, tá, então quanto mais você conseguir interromper o cara certo, ah, esse Darkman aí, tá vendo, mesma coisa nesse próximo Trash, é para cancelar o Counselor, mas não é ele que morre primeiro, é o Protector, e se for Bolstering, é a Lady Velandras ali, se for Bolstering, mas não, a gente não está no Bolstering no momento, tá, aqui todo mundo toma o stand, pode ficar de boa, até a Grandona, tá, esse Boss tanca para um lado, que não está na raid, fica parado, aí tem dois jeitos de fazer o Boss, simplesmente mata o Boss, tá, na fase 50%, ou mata os Fantasmas, não deixa os Fantasmas chegar, uma coisa que você pode fazer para ajudar, deixa eu ver se o Nego vai morrer ali, peraí, tá meio treto ali, ou na fase dos Fantasmas, você mata todos, deixa um, dá roots nesse um e mata o Boss, eventualmente ele vai explodir, dá um um cooldown defensivo relativamente forte, e mata o Boss depois, bora, mas tanca o Boss para o outro lado, e desvia da skill do Boss, pelo amor de Deus, é uma skill bem visível, tá, decide onde você vai ficar, aí, ó, ele vai soltar já já, não, soltou outra coisa, aí, agora só mata o Boss, bora, aí, eventualmente ele cansa, tá vendo, ele chega em 10%, ele fala assim, não, vou castar de um jeito, então não dá para não ter essa fase, dificilmente você não vai ter explosão, vai ter explosão, certeza que ele pegou, ô Isabela, o que que o Evo está fazendo com você, ele chegou a pedir desculpa, de verdade, o que que aconteceu, fala para mim, você é mãe agora, ele não pode fazer isso com você, tá tudo bem, tá jogando, tá jogando, parou de jogar, muda a meta, ah, eu vou mudar, é que até sexta eu vou mudar, eu vou mudar, é que é para eu não esquecer também, né, ela brigou com você, porquê? tá, aqui, você vai ter que, tanque essas, essas aranhinhas, você precisa tanque essas aranhinhas, não esquece de bater nelas, até subir a escada e aí fica desviando todos os verdinhos, chegou na aranha grande, mata a aranha grande, continua, vai, liga a aura, isso, e vai andando, o negócio, você está só andando, tá, você tem que bater também, não, a aura é para ajudar, é, você tem que andar, aí, isso aqui vai foder, porque você tem que ir batendo, porque normalmente você mata as coisas no meio do caminho, você vai, você tem 99 stacks, peraí, 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 anda berreza, ela pegou 99, é a primeira vez que eu vejo alguém pegar 99, eu já vi 50, mas 99 é no récord, ai, mandou bem, isso foi burro, então, por isso que eu estou falando, se você andasse batendo, você tem que andar com K-Way batendo, porque você teria matado as aranhinhas do começo, tranquilo, entendeu, você tem que ter esse costume de andar e bater, tanque e melee tem que fazer isso, é, aí elas não teriam, mas 99 mandou a benzaço, essa eu gostei, isso é tipo, o caçador viu, ele bloqueia uma escola de feitiço, isso, exatamente, é, é que silence, você joga a pessoa no salt skill, interrupt, a pessoa tem que estar castando para interromper, é exatamente isso, vai, aqui, você tem que matar o grandão, é o grandão que morre, pelo amor de Deus, não é o pequenininho, o pequenininho você tem que cancelar quando ele pula, mas o grandão, ele aumenta o life dos adzinhos, então é sempre o grandão primeiro, tá, menos, aqui vai ser o minion, a gente mata o minion, porque ele mata, pula lá no meio, é o minion, porque ele vai ficar se teletransportando, cancela o arcaniche e mata o champion, aqui ó, isso, ó, o champion, quando ele bater no chão, você tem, aí, isso aí, você tem que desviar, e depois, ó lá, aí ó, ele aumenta, isso, muito bem pelestão, depois daquilo, ele aumenta o life de todo mundo, aí foge, aí chama isso aqui, chama tudo isso aqui, aqui você tem que stunar o cachorro, matar o champion, tá, perfeito, aí é o seguinte, ó, tem dois jeitos de fazer esse trash aqui, primeira coisa, mata esse trash aí mesmo, e depois fica ali, no vermelho, para dar loss, ok? Ou, o jeito mais fácil, para não ter que fazer os dois ao mesmo tempo, você puxa todos esses bichos aqui para trás, então, o que você vai fazer? Todo mundo fica ali aqui atrás, como se fosse, aqui ó, todo mundo fica aqui atrás, tá, o que você vai fazer? Manda uma glaive ali, e traz esses bichos aqui para trás, aí, quando desce os outros, você só fica aqui atrás e pronto. Aí, agora, mata o minion quando ele vier, ó, você vai ter que tankar, você não tankar esses outros, vai, vai, cuidado ali, isso, vai, tá vendo aquele arcane dance, aquilo que teria que cancelar, isso, isso, ah, o Ifu, ah, o Ifu já arrancou o coração de outra menina já? Vem pra cá, esses bichos agram automaticamente, vem pra cá. Isso, você fica aí, isso, carinho, fica ali no cantinho, você já chega, você tem que tankar o primeiro bicho que aparecer. Aí, ele gritou, ó, o bichinho gritou e aumentou o life de todo mundo, ó. É aquele, cara, ele bate no chão e dá um command and shout aumentando o life de todo mundo. Aí, aqui, tem os bichinhos que eu vou fazer, são dois arqueiros e um champion, um grandão, mesma coisa. Hearthstone novamente, puta, eu comprei um negócio. Vai, é esse champion aí. Eu comprei, não, eu tô falando. É, eu fiz aquela Kingsbane, sabe? Aquela arma do Hearthstone. Dá, ó, gostei. Gostei. Então, Isabela, desculpa, o que que eu vou fazer pra você? Eu sei que vocês estão brigando, mas qual é a treta? Tá, é esse boss aqui, tanca ela aí, quando você, se você receber o debuff, fica pra esquerda, você só tanca ela parada, é, não tem problema, só que ela dá um dano desagradável em você, principalmente quando ela pula. Ela pulou em você, usa a mitigação. Se você não usar, você já tomou o Hearthstone, já. É, e aí na segunda fase, tanca os Hades, e pronto. Dá pra dar CC no Hades antes de chegar, mas... Ah, isso aí, usa, usa, usa. Isso aí dói, tá? É esse... Você não pode escapar! E aí, você já vai pra base. Uau, não matamos Hearthstone, que não tinha Hearthstone. Pronto. Tá, agora a pedra... Eu não sei dica pra desviar da pedra, só desvia, só. Só espera a pedra aparecer aqui no começo, que a do começo é a que mais fode, tá? A que pega no... Na escadinha ali. Ah, esses... Puta, esse aqui vai ser... Esse aqui é... É... Tá. Esse aqui é delicado. Aqui, vão ter uns caras chamados... Blade Lords. Eles vão ter uma skill que ele grita, ele casta e depois é um channel. São duas coisas. Ele casta e é um channeling. Quando ele estiver castando, você não pode stunar. Não. Puta, quem chama... Tá? Você só pode stunar quando ele estiver no channeling. E detalhe, não adianta correr, porque ele não tem range. Se você estiver na base, ele pega você na base. Ok? Tem que cancelar. Tem que stunar, quer dizer... Quando estiver... Na direita aqui. Direita, 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 direita. Não pega os bichinhos da esquerda. Aqui você... Agra tudo esses bichinhos aqui. Ou... Chama esses aí. Tá? Esses aí pode tankar tudo junto. Cuidado com o fogo. É... De preferência... Tira quando ele estiver com a posição de crescer. O fogo não faz nada. É só desviar. Tá? Então, de novo. Você tanca... O bichinho lá. Cuidado com o enrage. Ele vai castar e depois o channeling. Você deixa o cast e stunar no channeling. Isso é muito, muito importante. Vai. Opa! Desculpa. Até no HS, Ricardo é câncer? Calma. Como assim? Até? Ow, 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 ow. É um puta deck da hora. Tipo, você faz o outro se matar, entendeu? É legal. É tipo mil roguer. Bacana. Não é câncer, vai. É um pouco, não é? Tem mais câncer. Tem mais câncer. Tá. Aqui... E aí? Aqui que foda. Aqui são dois. De preferência... Tanca tudo separado, mas não vamos. Pula aqui no meio, tanca tudo. Pula... Isso. Só que assim. Tem gente agrandolante. Você tem que tomar cuidado. Mas... Isso é um erro, né? Então... Olha lá. Aqui tem que tomar cuidado. Ah, é essa pedra que vai me tomar. Foi eu. Eu tinha dado um passinho onde não devia. Opley. 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 É, só tá vindo na esquerda, velho. Tá bom. Essa é a parte de Ana Jones. E... Parou. Pronto. Aí esses bichos aqui embaixo. Os que estão com medo. Eles não fazem nada. E esses de cima, você vai... Esses primeiros você tanca aqui atrás. Você chama os grandes. Interrompe o cast do Dominator. Ok? E traz eles pra cá. Lembrando que... Quando ele soltar o Seek Bat, não adianta. Vai mirar em alguém. Não adianta o seu agro. Tá? O seu agro não faz nada. Por isso que você tem que matar esse bicho, esse Dominator, antes dele soltar o negócio. Aí chama ele pra cá. Tipo assim, ó. Ok? Isso. Interrompe o cast dele. Aí, isso aí. Tá vendo? Isso aí. Quando ele solta isso aí, ele vai mirar em mim. Enquanto isso aqui tá na minha cabeça, não adianta o que você faz. Agora vamos subindo. Pode ir subindo. Aqui... O morcego normal, sem aquele bicho, ele fica em você. Pode ir. Isso aqui não faz nada. É o Dominator que faz os morcegos matarem as pessoas. Aí. Felfrange você interrompe. E o outro você estuna. Bora. Mesma coisa. Outro Dominator aqui. Só uma piscontinha. Vixi... Aqui pra direitinha tem outro Dominator ali. Vai que os morcegos não param de aparecer até você ir lá em cima. Vai lá pra cima. Se você tá demorando pra ir, eu vou morrer. Vai. Não é pra ficar... É só pra subir, só. Isso. Pronto. Vai. Mais pra frente. Esse boss... Acho que é igual o DPS. O cara vai soltar o bagulho, fica na frente. Dá pra você tomar, tipo, pra caralho. Mas... Vamos imaginar que dá pra cada um tomar um. Depois você exerta depois de três ou quatro. Depois você toma. Mesma coisa. Só tanque o bicho pra lá. Vai. Aqui não tem nada de manhã. É... Só tomar cuidado depois e você apanha... Aí, ó. Isso aí você poderia ficar na frente. Você de tanque, tá? Ou... Ou que fica mesmo. Não faz nada. Os verdinhos na sala. A única coisa que você pode fazer, se você for mirado, mas no caso não, você deixa bem nos cantos. Porque se lotar a sala no Tyrannical, a sala não tem onde andar. Então é um problema. Tá. Esse... Ah, não tem. Tem World Quest. Tá. Eu vou explicar o que eles estão no chão aqui. Tá vendo que tem o Lancer e o Swordsman. Todo mundo mata o Lancer primeiro. Não é pra matar. É pra matar o Swordsman primeiro. O Lancer, ele pula e dá stun. Só que é desviável. O Swordsman... Esse carinha aqui. Opa. Esse aqui. Esse aqui é o que regaça o tanque. Ele tem que morrer primeiro. O outro cara tem que ficar prestando atenção pra desviar do pulo. Ok? Mas você tem que matar o Swordsman primeiro. Aqui não vai ter nenhum porque tem World Quest. Tá. Mas... Beleza. Eu tenho uma dúvida. Que eu acho que a resposta é não. Mas vou... No druid, aquelas três skills formas. Urso. Deixa eu lembrar. Tem como colocar alguma... Tem sim. Tem sim. Tem sim. Aqui, ó. Você vai nas Hotkeys. É special... Aquele é special action button. Um, dois, três. Pronto. Você já coloca uma... Pronto. Vamos tomar teste de ouro aqui. Tem, tem, tem. Que dá pra você colocar... É... Bind. Ah, esse pulo aí. Tá vendo? Esse... Isso aí é tipo pulo. Você só desvia. E pronto. Você tomou o... É, se você não desviou, você tomou o zoninho. Tem que ficar ligado com essas coisas no chão. Que dá pra você desviar de... Tudo sem saber o que é. Isso é pra próxima expansão. Se tem aquela coisa no chão, você desvia. Depois você vê se é bom ou ruim. Tá. Esse boss... É mais difícil. Esse primeiro do que o grandão. Ok? Vamos lá. Esse primeiro, ele vai destruir você como tanque. Aí o grandão vai te matar. O que acontece? Esse... Vai bater em você. Ele vai dar um... Um... Um debuff. Quando você... Quando o bichão aparece, você não tá com o buff de ficar grande. Então, naquela pequena parte, entre você não tá grande e você vai virar grande, é onde você vai apanhar. Então, ali você usa o cooldown. Ok? Quando você virar grande, você não morre nunca mais. É ridículo. Foda-se. E o Shadow Bolt e o Volei, todo mundo usa o cooldown. Tá? Aqui, toma cuidado com a Glaive. E só. Bora. Uma coisa que você pode fazer, se você quiser e tiver... Aí, ó. Tá vendo esse dodge aqui, ó? Esse dano físico? Você pode dar o... Você pode dar bop e tira. Tá ligado? Tem várias coisas que tira. Se você for anão, você tira. Aqui, ó. Tanque o bicho aqui. Rápido. Aí, agora... Doeirinho um pouquinho. Não é pra usar o cooldown agora, pimba. Espero você virar grande. Quando você virar grande... Aí, isso aí você usa o cooldown defensivo. E agora que vocês usam o cooldown. E isso aí você mata, ó. Esse insetinho. Isso.